Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, comigo está mais ou menos, né gente? Que eu estou andando gripada. Ontem eu estava com dois cabeças, mas hoje eu estou melhor. Então está tudo bem, né? É porque a gente é exagerado um pouquinho. Mas é isso, gente. Eu fiquei gripada, por isso que eu dei uma sumida aí. Tem uns cinco dias que eu não posto vídeo, só short. Então, gente, na verdade eu também tenho andado na correria aí com a minha mãe. Tentar arrumar um estacionamento para colocar o carrinho, porque a gente vai trabalhar lá fora, né? Só que ainda não resolvemos ainda, né? Estamos procurando. Mas já resolvemos a questão do carrinho, que a gente colocou para... A gente tentou pintar o carrinho, na verdade, né? Para poder levar ele lá para fora. Só que não deu muito certo. A gente acabou que teve que adesivar. E eu pedi, né? Vou até mostrar aí como que vai ficar o adesivo do carrinho. Eu fiz tudo bonitinho, né? Botei lá o que eu queria que viesse escrito. Escrito churros. Botei algumas imagens, o cara fez lá a logo e vai estar lá fazendo... Vai estar imprimindo, né? E a gente vai estar colando no carrinho. Aí hoje ele falou que já estaria começando a fazer. Provavelmente amanhã ou depois já vai estar pronto. Aí eu vou estar colando no carrinho, né? E é isso, gente. Tem que dar uma cara nova para o carrinho, né? Porque o carrinho está muito tempo parado, então ele meio que enferrujou. E também fica sem graça, né? Você vai vender algo e a primeira impressão é que conta, né? Você vai comprar um churro no carrinho de churros, tu vai ver o carrinho todo liso. Não tem um adesivo nem nada dos churros. Então a gente resolveu adesivar ele. E é isso, gente. Eu vou estar mostrando para vocês como que o carrinho está agora. Que a nossa intenção é trabalhar direto, né? Não só visando a festa. E é isso. Vou dar uma volta por aqui para vocês verem o carrinho de frente, ó. Ó. Ali está o carrinho. Está vendo? A gente tentou pintar ele. Só que não deu muito, muito certo não. A tinta está soltando, ó. Aí o que a gente vai fazer? Gente, vai passar um pano para tirar essa tinta. Vamos passar um pano para estar tirando essa tinta, ó. Para depois vincular o adesivo. O adesivo. E é isso, gente. Passei aqui rapidinho, né? Para dar uma satisfação para vocês porque eu sumi. E nos próximos vídeos eu vou estar adesivando. Vou estar colando aqui o adesivo no carrinho. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Pessoal, ajudem o canal a crescer e indicando para outra pessoa também. Vocês deixando like, um comentário. Isso impulsiona o vídeo a crescer. E dá uma olhada aí nas playlists. Compartilhe a playlist com outras pessoas também. Ajude uma pessoa pequena na plataforma a ser grande. É isso. Beijo. Fui. Fui.